A lanterna tá acabando aqui, pessoal. Opa! Cara, que forte o cheiro aqui. Opa! Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Cara, que sentimento forte aqui. Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Cara, que sentimento forte aqui, pessoal. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Até a próxima Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cara, tô exausto Opa Opa, 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 opa Opa, olha A lanterna Opa, opaar來 tá acabando aqui, pessoal Opa Tá arque forte o cheiro aqui Qual é a hora de sentimento forte aqui, pessoal? Você é louco? E olha essas marcas aqui, ó. Olha aqui, cara. Olha aqui, ó. E olha isso, pessoal. De novo, cara. Você agora de novo, ó. Igual aqui, ó. Olha isso, ó. Eu vou tirar elas aqui pra vocês verem. Olha isso. Olha isso, cara. Cara, isso me é... Ai, minha nossa. Que arra do céu? Não. 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 Olha aqui, olha aqui. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Cara, eu vou ter que apagar a luz aqui. Você é louco? Ah, cara, eu tô meio aferroado aqui na barriga. Hum, cara, agora é demais, velho. Minha nossa. Olha lá. Matei, ó. Olha aqui. Cara, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Cara, tá latejando, cara. Olha aí, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos! Pegar um pouco! Cara, que sentimento forte! Minha cabeça de mundo! Opa! Cara, eu tô vindo ali! Olha isso! Se comunique comigo, demônio! Olha isso, pessoal! Vamos! Vamos! Cara, você é louco! Vamos! 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 Ai, minha Privasa! Cara, o Vichino sumiu! O Vichino sumiu de novo, pessoal! Beleza? Ah, estava lá. Você é louco? Cara, está doendo demais a ferroada que eu estou vindo aqui, cara. Cara, está doendo demais. Cara, está doendo demais a ferroada que eu estou vindo aqui. Você é louco? Sem dúvida, é um escuro. Sem dúvida, é um escuro, pessoal. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, impressionante. Cara, olha isso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, impressionante, impressionante. Isso é louco. Seu louco! Opa! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, isso aqui arrastou, cara! Olha essa bíblia, gente! Que louco! Ai, minha nossa! Ai, cara! Olha isso, cara! Dá uma olhada, pessoal! Olha isso! Tirando uma anterna aqui, ó! Cara, impressionante! Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse E eu sei o que há aqui no local Não merece estar preso aqui nesse lugar Eu sei que existe uma alma aqui precisando de uma libertação Eu peço nesse momento que exista Eu peço nesse momento que aconteça a libertação O que há aqui no local não merece estar preso aqui nesse lugar? O que é isso? 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 Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Você é louco? Cara, você é louco? Olha a quantidade de abelha aqui, pessoal. Opa, vem em cima de mim! Cara, vem em cima de mim, cara! Você é louco? Cara, que dor que eu já estou sentindo aqui na barriga da ferroada que eu tomei aqui, olha. Que cheiro horrível, que cheiro horrível, pessoal. Cara, você é louco? Cara, vem em cima de mim. Cara, vem em cima de mim. Cara, vem em cima de mim. Opa, opa! Opa! A gente foi em cima de mim. Opa! Opa! A gente foi em cima de mim. Opa! 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 O que é isso? O que é isso? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Você é louco? Até a próxima, mas memória sobrenatural. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok? 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 Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok?